Oi, oi lindos e lindas do meu canal! Tudo bem com vocês, gente? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um café da manhã simples. E esse vídeo é em colaboração com três youtubers. E eu vou falar pra vocês quais são os canais dessas meninas que vão também fazer um café da manhã simples pra vocês. O primeiro canal é a Ana no Japão. Vocês já conhecem o canal dela. O conteúdo também é bem semelhante ao meu aqui. E ela vai preparar um café da manhã delicioso lá no canal dela. O outro canal é da Joyce Dani. Ela também faz vídeos semelhantes ao meu, de rotina, de vlog, receitinha. Então ela vai trazer pra vocês também um tipo de café da manhã simples e fácil de fazer. O outro canal, gente, é da Samara Santos. Ela também faz vídeo de vlog, rotina, faxina, receitinha, tudo que vocês gostam. E ela também vai preparar um café da manhã especialmente pra vocês aí, um café da manhã simples. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o canal de todas as meninas que estão participando desta colab, tá? E após assistir o meu vídeo, vai lá conferir o canal delas, tá bom? Então se vocês gostam de vídeo de Megan na Cozinha, não esquece de avaliar com um like, de se inscrever no canal pra fazer parte da família e me seguir, me acompanhar pelo Instagram pra gente ficar coladinho, beleza? Então se vocês querem conferir um café da manhã delicioso e simples, é só continuar assistindo o vídeo. Então, gente, bom dia pra vocês. Agora são 10 pra 7 da manhã. Olha só a criançada, fala oi. Oi. A Lio tá aqui no meu pé porque ela não aguenta, ó, gente. E eu tô indo lá levar as crianças na escola, vou passar na padaria pra comprar algumas coisinhas pra completar o meu café da manhã e eu vou compartilhar tudo com vocês, tá bom? Então vambora? Bora! E aí E aí E aí Prontinho, gente, acabei de deixar os meninos na escola, parei aqui de frente à padaria, vou comprar umas coisinhas. E hoje vai ser um vídeo bem realzão pra vocês mesmo, tipo, levei na escola as coisas que eu faço mesmo, e como hoje é dia de semana, né, então levei eles pra escola, vou fazer um café da manhã pra mim e pro Carlão, porque ele tá de folga hoje, então vai ser um café da manhã romântico, porque vai ser nós dois. Quase que a gente nunca toma café junto, porque eles sempre trabalham, eu sempre ia pra faculdade, as crianças sempre iam pra escola, cada um ia pra um cano, mas hoje vai dar certo, o casalzinho, ó, toma café, bora! Prontinho, gente, acabei de sair da padaria, comprei rosquinha, pão francês e pão de queijo, que é as marcas aqui de Minas, se não tiver pão de queijo, não é café da manhã mineiro, né, solta bem na minha cara. E é isso, vou embora, vou fazer também uma tapioca, porque eu tô com vontade de comer tapioca, vou embora, vou fazer uma tapioca também, vou ver o que eu faço pra me comer junto, tomar, né, e é isso, bora! Gente, acabei de chegar da padaria, comprei algumas coisas, e aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer tapioca, né, como eu falei pra vocês, e eu uso massa pronta pra fazer tapioca, essa aqui é da Pátia, é uma massa pronta, então é só pôr na panela e fazer, porque eu sempre erro a mão na hora de hidratar o polvilho pra fazer a tapioca, então essa massa pronta não tem erro, né? Então eu vou fazer, e eu tenho presunto e mussarela também pra rechear, a minha eu vou querer só de queijo, e eu vou fazer uma de presunto e mussarela pro Carlão, bora! Música 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 Agora eu vou botar ela pro lado que tava, prontinho, e agora eu vou colocar o mussarela, e virar, e virar, eu gosto de colocar a mussarela na panela ainda, porque fica quentinho, ai gente, eu sempre erro nessa parte, Música Prontinho, tapioquinha pronta, eu vou fazer uma com presunto e queijo pro Carlão, subira da batalka também, e vamos lá. Vc Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, gente, eu não tenho o costume de tomar café, tá? Eu sempre tomo danônio, então, aquele nescau. Como vocês sabem, a gente tem um cantinho do café, ó. Tá aqui pra vocês verem, ó. Cantinho do café. E eu vou fazer um café pro Carlos. O Carlos toma café. Só eu que não, tá bom? E eu vou usar esse, ó, gente, que é o café matinal. E são quatro fininhas, né? E eu vou fazer um café. Prontinho, gente, o cafézinho tá pronto. Vou esperar cair as gotinhas e vou adoçar. E agora eu vou organizar a mesa com a comida pra gente tomar café. Bora. E aí 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 Então, gente, aqui tá nosso café da manhã, tá? Eu já vou chamar o Carlos. Eu vou chamar o Carlão pra comer, vou mostrar pra vocês. Aqui tem tapioca de presunto e queijo com cafezinho. Tem margarina pra passar no pão francês. Rosquinha de coco. Rosquinha de coco, pão de queijo, pão francês. Aqui tem granola, maçãzinha picada e danoninho. Eu gosto de comer danoninho com granola, tá? E esse vai ser o nosso café da manhã. E essa aqui é a minha tapioca, ela é só de queijo, né? Não tem presunto. E é isso que é o nosso café da manhã. Espero que vocês tenham gostado. O pão de queijo é típico aqui de Minas. Todo mundo gosta. Qualquer café da manhã que você for, tem que ter o pão de queijo. E a tapioca não é típico, mas eu fiquei com muita vontade de comer, de preparar. É a primeira vez que eu faço tapioca e trago aqui pro canal pra vocês. Então, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu vou chamar o Carlão pra gente tomar o café, porque senão o café dele vai esfriar. Bora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Então, amores, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, que é muito importante pra mim trazer conteúdos desse tipo pra vocês e saber que vocês estão gostando desse vídeo, tá bom? Se inscreve no canal pra fazer parte da família. Não se esqueça de me seguir e me acompanhar pelo Instagram pra gente ficar coladinho, beleza? Então, no mais, é isso, meus amores. Fiquem todos com Deus. Grande beijo no fundo do coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!